Eu procuro razões onde não há, eu procuro verdades na mentira Tenho pressa, medo, vontade de respirar, tanto que me perdi no caminho Tudo que fiz na vida foi suado, tudo revelou meu valor Sou escravo do Brasil nesse esboço, fiz das linhas do meu rosto amor Tudo que eu quero, tudo que acredito eu vou atrás Pensamento positivo, a fé que eu tenho me satisfaz Encontrei razões, encontrei verdades Tive pressa, medo, agora volto a sonhar Tenho certeza que encontrei meu caminho Tudo que fiz na vida foi suado, tudo revelou meu valor Sou escravo do Brasil nesse esboço, fiz das linhas do meu rosto amor Tudo que eu quero, tudo que acredito eu vou atrás Pensamento positivo, a fé que eu tenho me satisfaz Estou escravo do Brasil Estou escravo do Brasil Pensamento positivo, a fé que eu tenho me satisfaz Amém.